Civilizações do espaço viajam ao planeta Vênus. A CIDADE NO BRASIL Capítulo 4, a chegada da Vênus. O inevitável chegou, a bola cresceu e cobriu as três estrelas. Comecei a sentir um calor sufocante, mas só eu, os demais continuavam do mesmo jeito que antes. Atribui essa sensação ao meu estado psicológico nervoso. A perigua, a sensação de choque foi superada. Agora, a tela inferior cobriu-se com quadros pequenos, divididos em canais profundos e redos. À medida que cresci, eu era um destituído melhor. Estava conversando algo que parecia arbustos. Arbustos e sobre eles havia outras coisas. Acabavam de passar por alguns, onde se vinha naves pequenas, como aquelas que trazíamos dentro. Começamos a descer em forma vertical, indo direto para um dos quadros, divisados na tela inferior de maneira perfeita. Todos pararam, dispôminos a sair. Abrem-se a porta da cabine. A nossa esquerda, ao nosso lado esquerdo, dá uma coluna grossa. Pegada a parede que não tinha visto quando entraram a gira. Uma seção ficando adescoberta, uma escada em degrau, sempre circulares. Os chefes adiantaram-se. Desce um, logo perderam-se na coluna oca. Meus amigos fazem sinal para que eu siga. Aquela operação recordou-me a descida em paraquedas. Pondo em pé no degrau e ao me sujeitar com as mãos ao que estava diante de mim, suavemente comecei a descer como num elevador, parando quando chegou no piso inferior, cinco metros abaixo da parede inferior da nave. Agora o estábulo sob sua barriga, efetivamente, esta é negra e brilhante. Ao seu redor está cheia de pequenas árvores. Todas cobertas de frutas, dá para sentir seu aroma. Entre as árvores há alguns postos grossos de metal também negros. Alguns postos grossos de metal também negros. Nelo descansa nossa nave. Também há corredores em todas as direções que estão pelo menos meio metro sobre o nível do pavimento. Ao pisarem nele soa poucamente. As árvores medem pouco, mais de dois metros, mas não são frondosas. Suas ramas e galhos não têm folhas. Nem no chão veem-se folhas caídas. Seus galhos são bastante grossos e não guardam proporção com o tronco. Há frutos em abundância. Toquei um e me deu a sensação de ter a casca muito fina. O fruto era macio, como quando está maduro. Cada árvore estava sustentado pelo tronco, com três pés que vinham do chão. Examinei a terra, mas não é nada parecido com a nossa. Parece pó de água, como borracha moída ou areia fina. Era negra e estava úmida, muito úmida. Porém, não de água, mas de um líquido viscoso. Meus amigos me garantiram que efetivamente não era terra, mas um produto químico. E que as árvores não se mantêm presas pelas raízes. E que estas lhes servem somente de fonte ou canal de alimentação. Dizem também que estamos num terraço. E este é um tanque para conter todo o material que alimenta a sua fruticultura. Seguimos por uma passarela até a borda. Olhei para baixo e me deu conta que o que eu acreditava serem canais são ruas. Lá embaixo movem-se vários veículos. E junto às parentes há grande quantidade de pessoas, todas alinhadas. Não se encontram nem se esbarram. Assim que levanto o rosto para cima, encontro-o verdadeiramente assombroso. Verdadeiramente assombroso. Uma abóboda altíssima e contínua que não se vê onde termina. Meus amigos me dizem que cobre todo o seu mundo. Mas não é só isso. Ela canaliza e dirige raios luminosos em todas as direções. Segue explicando-me que se trata de uma capa de nuvens e espécies. A quais estão misturadas substâncias que ao receber os raios do sol. Absorvem seu calor e sua luz. Multiplicando-a e com ela ilumina todo o planeta. Garantem que não tem noites. O clima é abafado. Começa a me faltar o ar. O que respiro não é o suficiente. Sinto-me mal. Estico o colarinho daquela camisa e ele segue. É elástico. Mas não consegui mais ar. O rosto me arro de creio que vou desmaiar e apoio-me na armadura da plataforma. Os homens que estavam me cuidando esperaram já que essa reação e estavam prevenidos. Ofereceram-me algo de borracha do tamanho de um charuto. Dizendo-me para chupar como se estivesse fumando. A reação é notável. A cada targada recobra as forças até me sentir normal. Outra vez. A gola da camisa oprime novamente. Mas já não me incomoda mais. Sob aquela monumental abóbora. Vê-se infinidade de naves. Como aquela que trazíamos dentro de muitíssimas com uma grande. Todas as negras cruzam-se rapidamente em diferentes alturas. Noto que segundo sua direção é a altura em que operam. Noto que segundo sua direção é a altura em que operam. Há naves de todos os tipos tubulares de vários tamanhos. Compridos e grossos. Esféricas de todos os tamanhos. Parecendo globos de cristal. Agora passam. Uma sobre nós. Que se assemelha a um ovo. Uma pera. Vai a pouca altura e desloca sempre aquela velocidade. Aseguro-me que também é uma nave de transporte. Uma coisa me chama a atenção. Apesar da velocidade e da quantidade de veículos. Estes não se chocam. A nossa frente descia agora uma gigantesca nave. Ao cruzar-se com uma pequena estrada. Desviou-se com incrível rapidez. Creio que os pilotos não intervêm nesse movimento de desvio. Os inquietos. Pergunto-se o fenômeno. Explica-me dizendo que todas as máquinas têm força de repulsão. Aquelas que imprudentemente se colocam no trajeto e outras são rachadas com bola de futebol. Andamos pela passarela junto à armadura até chegar a um canto do terraço. Ali estão os elevadores dispostos em toda a extensão desse lado. Não são fechados como os da terra. Mas tem três fachadas cobertas. Por grande maciça e rígida na qual, por outro lado, encostarmos. Eu bem preso com as mãos. Porém, justamente onde me apoiam estão os controles. Perguntaram-me. Um dos chefes se tem um fome. Fome? Pergunto. Não. Nem me lembrava disso. Afirmei. Rindo. Disse-me casualmente aquele edifício em que estávamos. Era um restaurante. Efetivamente, ao descermos, parávamos em cada andar e todos estavam cheios de gente. Continuamos descendo. Finalmente, nos andares descobrimos alguns lugares vazios e saltamos. Reinava grande harmonia em todos os movimentos. As pessoas não se atrapalhavam nem cochichavam. Cada um chegava, pegava sua porção de alimento, sentava-se comia, devolvia a bandeja vazia e retirava-se. Em seguida, dei-me conta que a parede frontal, a que ocupávamos, ao descer também, estava cheia de elevadores. E as duas restantes, convertidas em armários, embutidos em todas, em todas as voltas, cheias de bandejas iguais às que usávamos na nave. O piso deste local estava coberto de pequenas cadeiras que se completavam com o braço irreversível no qual se colocava a bandeja. Não pude conter uma exclamação de surpresa. Agora, os alimentos eram ainda melhores que os da nave. Meus amigos ofereceram ração dobrada e comia até me dava satisfeito. Foram dez sabores diferentes, pois todos são diferentes. Pude observar também que as bandejas eram de cores diferentes. tantas que me cansei de contar. E os homens me garantiram que cada cor tem cinco sabores diferentes, porém todos tinham a mesma consistência. As colherinhas que usavam assemelhadas são as nossas colheres rasas, porém são ligeiramente curvas, muito pequenas. As pessoas que viam nesse edifício não me mediam mais que um metro, todos pequenos, bem proporcionais. Todos vestiam-se do mesmo modo, com roupas iguais, as que eu trajava, mas de cores diferentes. Naquele mundo de clima condicionado há uma contínua orgia de cores vistas em qualquer direção que se olhe. Homens e mulheres vestem-se iguais, de frente diferenciam-se apenas pelas formas próprias da mulher. Ao falar suas vozes, soam tranquilos, não sabem, não são como as nossas broncas, grossas e até esse ponto desagradáveis ao ouvido. Todos vêm cabelos prateados e ondulados e todos chegam a cair nos ombros. A cor verde dos olhos é geral, mas também o marfim da pele. Meus amigos explicaram que a raça é pequena, porque assim querem. É um processo científico, quanto a cor dos olhos, pele e cabelos é devido ao clima reinante no planeta. No refeitório haviam descicado meus dois amigos e eu, os demais haviam se retirado, pois tinham que fazer o relatório de submissão. Nós ficamos conversando, era maravilhoso estar entre tantos inévitos humanos. Petraço. A eles eu devia parecer um monstro. Saímos do refeitório pelo mesmo elevador e chegamos até... Chegamos ao que devia ser o subsolo e esse pavimento está totalmente vazio. As pessoas cruzam por ele, não há portas de rua em rua. As paredes frontais, que não tem elevadores, compõem-se de uma série de entradas em colme de ar. No centro há dois mais espaçosos que os demais. Por ali cruzam os veículos, há muitíssima luz, porém, não se sabe a fonte. Pode-se dizer que são as paredes que a produzem. Caminhamos sobre um pico, piso macio, polido como metal. Saímos em direção à rua e ao chegarmos à parte frontal do prédio detemos... As calçadas rolam e circulavam a velocidade moderada e estão divididas em três bandas. Duas se movem em direções contrárias e uma, a do meio, que se mantém imóvel. As pessoas mudam de uma para a outra, sentido contrário. Ou então entram no edifício. As fachadas dos paredes são lisas, não têm janelas, são lisas por completo. Suas velas cores parecem divididas, ou melhor dizendo, de espelho, pois nossa imagem é espelhante. Percebe-se a luz do material em cada quadro, ou informando um todo. Cada edifício é de um só cor, diferenciando-se por elas. Não há placas de papel com os edifícios. Restaurantes são as luzes existentes a cada quatro quadras. O meio da cor é largo, dividido ao centro por um meio fio estreito, coberto com algo parecido a tiras de metal. Uma estreita de cor amarela e outra larga de cor mais curta. Descubra só dois tipos de veículos terrestres. Diria mesmo que a palavra não seja apropriada. São individuais pequenos, destinados a uma só pessoa, e está provido de duas rodinhas. Não coincidem com a ideia de rodas bem proporcionadas que temos, porque restam churros e largas. Nesses veículos vai uma só pessoa, porém há veículos de três rodas. Nos primeiros há um assento com encosto sobre a roda dianteira, só há um guidona maior, não maior que a mão deles. Operado como uma manivela do segundo tipo, a centelar, que também há encosto e apoio para os pés. Também são operados com um guidon. Esse tipo de veículo é encontrado em quase todos os edifícios do subsolo. No subsolo, em qualquer um que use, deixe em qualquer lugar que quiser. Nos de três rodas, geralmente, vão os casais, homem e mulher, são vistos circulando em boa velocidade, geralmente, sobre pistas estreitas. Outro tipo de veículo terrestre, podíamos denominá-lo coletivo, são parecidos com estruturas de edifício pequeno por determinado. A maioria tem dez andares, ainda que haja outros com menos. Esse tipo de transporte é raro, porque não sobe ou desce só uma pessoa, mas recolhe e deixa andares inteiros. Um sistema, como o sistema se pareceu interessante, eu vou descrever em maiores detalhes. Para isso, vejamos primeiro como são as ruas, para fazer a melhor ideia. Essas sobem e descem, formando passagens em desníveis em cada esquina, onde os veículos passam. A cada uma das quadras, só uma ponte usando o oco desta, para alojar as plataformas que recebem os passageiros. Vejamos agora como são os veículos que andam a um metro das calçadas. Já que falamos delas, vamos completar a sua descrição. Correm toda a sua extensão, separadas do olho da rua, por rígido, para peito. No que podia ser o meu fio, está aberta a interminável boca de um coletor aspirador que se é. Quem carrega de chupar o pó que poderia produzir, no piso contínuo, rodar de veículos. O único despediço admissível no mundo, onde se percebe a limpeza absoluta. Como já disse, os veículos são armações que estão presas ou ligadas em uma plataforma que serve de base. Esta, por sua vez, repousa sobre várias fileiras de ordem. Geralmente, cada fileira tem seis fortes rodas, chega a haver até dez fileiras de ordem. Assim, a armação ambulante, e exatamente como ela, há duas em cada parada. Estão sem rodas e dispostas, umas atrás das outras. Tratarei de descrever o complemento, ou seja, onde se sentam os passageiros. Trata-se de uma caixa que tem até dez assentos ocorridos, no que cabem cinco ou seis pessoas, naturalmente pequenas. Cada caixa é todo um mecanismo. O veículo chega na sua parada e se ajusta com precisão de milímetros. Emparele com a primeira armação fixa. Ouça um golpe seco e desloca-se na seção da dita armação fixa. Caminha uns metros mais até ajustar-se com a armação seguinte e recebe outra caixa repleta de passageiros. Dizia antes que cada uma dessas caixas é todo um mecanismo, porque os assentos estão montados sobre uma banda que, enquanto está dentro da armação fixa, começa a girar, colocando cada assento ao alcance de um tipo de escada de barrotes automático. As pessoas usam tanto as escadas elevadoras como os assentos com enorme facilidade. Diz os elevadores conduzem a uns corredores subterrâneos e, para aportar um destes veículos, a operação se faz inversamente. Não há condutores nem motoristas, não usam trole, tampouco vão sob trilhos. No entanto, são tão perfeitos suas paradas que cheguei a pensar que sua inteligência, as manobrasas, não conseguiria tal perfeição. Cheguei a pensar que se uma inteligência, as manobrasas, não conseguiria tal perfeição. Andam um atrás do outro, algumas vezes em linhas serradas, em determinados lugares, alcancem velocidades de até 70 ou mais quilômetros por hora. Sempre circulam sobre duas rodas, sobre duas das pistas estrelas. A luz nas ruas é proveniente do céu ou da porta celeste, não é tão viva como aqui, desfrutamos de dia. As semelhas mais, com brilho, ao amanhecer, são vistas brotar de milhares de lugares, como raios de sol passando através de nuvens brancas e prateáveis, que formam um infinito refletor. Seus amigos, meus amigos, me haviam dito que não havia luz artificial nas ruas, em que tampouco tinha noites. E o fato de nenhum tipo de veículo trazer meios de iluminação, parecia comprovar o que eles tinham me dito. Por detrás dos edifícios é surpreendente a intensidade da luz ali existente, parecendo que emana das paredes e do teto. Saímos a andar porque, ainda que as calçadas sejam móveis e dotadas de assentos, as pessoas sentem prazer em usar suas pequenas pernas e ninguém se deixa levar. Ao contrário, parece que muitos se divertem saltando de banquinho em banquinho. Eu caminhava devagar e minha única preocupação era não pisar em alguém, fato que não me perdoaria. Admirável a mudança que se operou em mim. Sinto a mente aliviada e adquiro grande poder de observação. Assimilo com facilidade o que eles me explicam e sintam tal grau de despreocupação que quase me esqueço que tenho que voltar ao meu mundo. Ainda que meus amigos venezuanos, venusianos, ignorem a data, nem sequer me havia dado conta que os dois falam em espanhol. E só retornei à realidade ao ver minha despreocupação com todos os seres que me rodeavam, não só em estatura, como também em feiura. Capítulo 5, primeiras impressões. Desde que estive a primeira vez num dos hortos de terraço, vi algo que me chamou a atenção de forma extraordinária. Tratado de uns edifícios parecidos com os demais, só até a meia altura. Prosseguindo daí em forma circular até a altura de uns 200 metros talvez, onde terminava em forma de cúpula redonda e lisa. Essa prolongação era de cor negra, brilhante, tal como a das nuvens circulares, como também que nos trouxe até esse mundo de maravilhas. Como aquela que nos trouxe até esse mundo de maravilhas para qualquer lado que esconde. A cada quadra é difícil, encontra-se um desses. Ou seja, um deles está localizado entre um grupo de 24 quadras. São os únicos que possuem sinais ou guias. Porém, essas indicações, não dizem de meus amigos, somente marcam o número da zona que ele controla. Explicaram meus amigos que esses edifícios eram os mais importantes, pois deles se administrava todo o grupo que o cerca. Entre os quais encontravam-se restaurante, dormitório, cinema, sala de jogos, sala de música, laboratórios para preparar alimentos, central médica. Fácula de vestuário, lavanderia, que se assemelha mais a um laboratório de limpeza de roupa. Controla ainda a distribuição de roupas de alimento, o clima e a eliminação da zona. Tudo isso de forma automática. Aseguraram-me ainda que a partir dessas cúpulas mantinham comunicação constante com naves e edifícios. Em suas torres, são captados. São os provenientes de todas as partes do universo, estudando-os e classificando-os para materializá-los em seguida. Desde suas cúpulas, controla e mantém a forma em altura de sua aborda atmosférica. Controla também o clima na parte exterior dos edifícios. E como se tudo isso fosse pouco, em cada um há um arquivo vivo no qual se pode investigar o passado, ver o presente e até mesmo o futuro em gestação, sem precisar sair do mesmo. Alguém pode ver os processos de construção de edifícios, a fabricação e a montagem de toda a classe de reículos aéreos e terrestres. Do mesmo modo, pode ser vista a preparação do seu alimento e vestuário desde o princípio. Usa-se um maravilhoso sistema de autossono-visão, que vale a palavra, onde é possível manejar o espetáculo à vontade do operador. Em cada uma de suas salas nas paredes, há umas telas controladas por manipuladores situados em cada lado da abertura. Apoia-se as mãos nesses manipuladores, com os dedos e polegados sobre um botão e de maneira semelhante ao cinema. Há uma sensação de incrível profundidade, possibilitando a ideia de que realmente está havendo homens, materiais, máquinas e todo o seu processo. Com os manipuladores, faz-se passar o espetáculo à direita e à esquerda, ou se preferir, detenho tanto a impressão de se está percorrendo a região no veículo. Para isso, basta apertar os ditos botões. Como julgo interessante o que vi em algumas delas, tratem de descrever essas interessantes impressões. Começaremos por algo que todos conhecem, pneus de automóvel. Isto é coisa do seu passado, pois atualmente tem um pavimento com brilho de espelho, usando um sistema diferente de rodas. Mas, como estava dizendo, no passado usaram um tipo de roda muito parecido com a nossa, ainda que seu princípio de fabricação fosse diferente. Nós, em matéria de transporte, tanto aéreo como terrestre, temos avançada velocidade, mas não em segurança. Construímos veículos para velocidade de 200 ou mais quilômetros por hora, deixando as consequências disso ao sabor da sorte. Pois, no veículo qualquer, viajamos sobre quatro rodas com câmera de ar. E sabemos, por experiência própria, que não só a velocidade, como também a um texto dela, se forma imprevista, se de forma imprevista, estoura o pneu, ou se a roda, o pé, o ar, que mantém a vida que vai em cima do veículo, depende exclusivamente da sorte. Eles não fabricam, eles não brincam com a sorte, nem com a sua vida, por isso buscavam segurança e algo confiável, na solidez do material. E os seus pneus, suas rodas, eles estavam construídos dentro desse princípio de confiança, como vi todo o processo de fabricação, através daquele maravilhoso aparelho, estou em condição de descrever, espero que consiga me entender, apesar do meu próprio vocabulário, porque não sei se consigo expressar-me devidamente, começaremos pelo núcleo, ou seja, por aquilo que, para nós, representa a câmera de ar, base para um pneu confiável. Para conseguir isso, fixamos em nossa mente um molde para esse núcleo, como se quisesse nele alojar uma de nossas rodas. Dito molde está aberto em sua parte superior, além disso, está dividido em sua parte longitudinal. No centro, formando assim duas seções iguais que poderiam abrir-se para desalojar o núcleo, uma vez construídas, as duas paredes que formam moldes tão cobertos de perfurações em toda sua extensão. Esse molde gira numa máquina e em seu ouro enrola-se o material que o formará. Esse material, conforme via de três tipos, a saber, uma mangueirinha ou tubo do diâmetro de um lápis, feito de um plástico especial, mas que também poderia ser borracha, como aqui conhecemos, o tipo que seguia era a mesma mangueira, só que agora reforçado com fibra, pelo que tinha maior resistência a esse material, seguia-se outro, que não era ouro, mas que também não era sólido. Era um cordel ou corda do mesmo diâmetro que os anteriores, construídos de fibras, talvez de cinsal ou qualquer outro material fibroso, tossido naturalmente e tratado quimicamente para que eles aceitassem o envolvimento, além do plástico aqui de borracha, semelhante às fibras que formam o revestimento dos nossos pneumáticos. Muito bem, uma vez o molde cheio desse material naturalmente, que sempre com a mesma extensão, quantidade de peso, entra em todo o conjunto do processo de cozimento, com o objetivo de obter uma unidade compacta, que não se desfaz quando retirada do molde. Quando esse núcleo está pronto, ambas seções giram no sentido contrário, sem retirar-se do material. Assim é como deslocam do núcleo sem estragá-lo. Terminado o processo anterior, temos então a base para uma roda semi-sólida confiável. Depois disso, passamos ao processo de fabricação de uma malha de metal, destinada a aumentar a resistência e conservar sua forma. Essa malha é tecida por uma máquina especial. Conforme é tecida, nela vão entrando ditos núcleos. Acompanhado de um espaçador que contém uma ranhura na metade de sua extensão. Essa é necessária porque seu trajeto passa por uma cortadeira circular, que se encarrega e divide em cada núcleo só o material necessário. Pouco depois de cortar da malha, os núcleos se separam dos espaçadores, seguindo estes um caminho e aqueles entram em uns canais que se aprofundam cada vez mais, até conseguir a dita malha, que a dita malha fique aderida nas paredes laterais, formando uma abertura fixa e segura. Logo passa a cobrir o núcleo malhado com o material de cobertura exterior, do nosso caso, o nosso caso borracha. Dali passam aos moldes que dará o acabamento. Eles usaram lisas, porém sigamos com o processo. Uma vez terminado nosso pneu, nessa fase de acabamento, não poderemos montar em nenhum tipo atual de roda, que são feitas para usar a câmera de ar depois de prontas. Mas podemos usar com vantagem o procedimento que eles usaram, ou seja, dois discos de lâmina de dois pessoas, tronquelados com a forma de rodar, de um nítio pelo centro sobre ele terminado. Concluído com os furos necessários para qualquer tipo de automóvel, poderíamos substituir com unidades completas. Desse tipo, nosso atual inseguro sistema de rodado, como bem esses discos podem ser terminados com a maior beleza, digno dos casos mais luxuosos. Esse sistema tem algumas vantagens. A principal é a substituição das desgastadas pelas recachutadas. Em nosso mundo seria necessário toda uma indústria. Eles hoje usam motores em forma de rodilhos que trabalham ao invés dos nós. Nós fazemos rodar o girar, o centro, a massa embobinada. Eles fixam o eixo. Como vocês percebem, não é muita diferença nesse aspecto. Passamos agora às suas naves. Eles me haviam assegurado que o princípio que nós usamos para voar é incorreto, pois nossas aeronaves são frágeis e inseguras, além de dependendo de combustível para propulsão, que além de aumentar o peso, diminui-se a radiação. Em troca, aconselho que deveríamos construir máquinas se aproveitassem as forças existentes ao nosso redor, que são incontáveis. Por exemplo, eles mesmos em pequenas naves trazem diminutas, porém poderosas fontes de energia. Aproveitam o calor, o frio, a luz, as trevas, as linhas magnéticas e até mesmo as tormentas elétricas. O princípio de sua maquinaria em todas as naves é o mesmo, variando só a sua disposição. Tratarei de transmitir o processo de construção de uma nave circular pequena, ou seja, essas que nós, na Terra, chamamos de descovadoras. A primeira coisa que vemos é a base, ou seja, a parte inferior. Vem em bruto, vem-se a enorme circunferência uca. Vê-se a enorme circunferência uca. Vê-se também suas três cavidades, por onde receberá os pés de sustentação. Traz também cinco bases, onde serão alojados o que seriam coxins selados maravilhosos por cento, nos quais são injetados materiais líquidos artificiais produzidos em laboratório, muito parecido com o estanho. Cada coxinha alojará ao extremo de um eixo vertical. Nesta nave haverá cinco deles, e em cada um rodarão grandes, e, ao caso, volantes unidos a outros pequenos. Em três desses eixos estão alojados cinco dos grandes volantes. Nos dois restantes, somente quatro, os volantes grandes terminam no ângulo agudíssimo e se alojam numa ranhura do mesmo diâmetro que estava ao volante pequeno. Nesta parte aguda de que falo está coberta de pequenos círculos, que podem ser bobinas, pois os pequenos que os alojam, por sua vez, estão cobertos. Estão cobertos de barrinhas, eu vou por vareitos e expostos em ângulo ao seu redor. Após essa operação, segue-se a colocação da fonte de energia. Também em número de cinco, tem a forma de um recipiente para assar frango. Tudo está devidamente unido. Segue-se agora a escada inferior em forma tubular. É alojado entre as duas séries de rolantes, tudo em ordem. Colocam a cobertura central, chega entre quatro pés motorizados que giram. Sobe ou desce a vontade dos operadores. Por sua vez, essa cobertura traz os coxins devidamente colocados, encaixando-se perfeitamente com os eixos. Cada escape na parte inferior da nave. Temos então a sala de máquinas que impulsionará a nave. Ainda que essa seja a parte mais trabalhosa, tudo é feito com facilidade e precisão. A mesma máquina que trazia a cobertura central, eleva agora todo o conjunto, facilitando assim a colocação das valias de sustentação. Esta deve ser colocada e fixada com precisão, porque quando não são necessárias, giram, perdendo-se em suas cavidades. Deixando uma superfície contínua com o restante desta parte da nave. Estes aparelhos contam com dois tipos de escadas circulares que podem descer por baixo da nave e outra cortada na parte inferior desta. Porém, coincidente com a anterior, que é a que leva a parte alta da nave, convertida em sala de controles. A parte superior que também chega a um guindaste, por assim dizer, de quatro pés motorizados. Igual a cobertura central traz seu pescoço ou coroa, como queiramos chamar. Essa coroa tem janelinhas redondas em seu redor, saindo ou baixando à vontade. Ao baixar, deixa tal, com umas valias de sustentação, uma superfície lisa, prolongando o formato da nave. Oblonga, vista de perfil. Essas janelinhas não são de observação direta, porém, delas captadoras para diferentes usos. Assim, a nave já está pronta. Vemos, agora, se examinar pelos técnicos que testarão tudo. Contudo, falta ainda o mais importante. Nessa altura, a nave já se movimenta conforme a vontade dos tripulantes. Sobe, baixa, movimenta-se de distintas maneiras e ângulos, que ainda, mas ainda inerme. Através de nosso ponto de observação, a tela descrita naturalmente, seguimos seus movimentos seguintes. Aproxime-se agora de outro departamento, onde há umas cubas ou tinas tubulares com capacidade aproximada de 200 litros. Uma destra se separa do grupo úmido ao encontrar a nave, que se aproxima a pouca altura até ficar sobre a mesma. Tudo se move sem intervenção humana direta. A nave desce lentamente sobre esse cilindro até dar a impressão de tê-lo tragado. Ao levantar-se novamente, levanta em suas entranhas, ficando no solo apenas a plataforma em que era transportada, retornando o oeste ao seu lugar de origem. O leitor é capaz de imaginar o que seja esse cilindro? Pergunta. Pois nada mais, nada menos, que uma terrível arma capaz de desintegrar tudo, absolutamente tudo, de qualquer distância que se conceba. Além do mais, produz vibrações capazes de pulverizar edifícios em poucos minutos. A parte grossa das paredes da nave mede umas 10 ou mais polegadas de espessura. O material é transparente, tendo maior visibilidade em sua parte inferior, na qual, em alguns casos, vê-se o giro dos volantes de suas maquinarias. São esses volantes que produzem luminescências que aumentam ou diminuem de intensidade em segunda zona em que opera. Esses volantes giram a diferentes velocidades e os inferiores são muito mais lentos. nossa nave, essa que seguimos os passos de sua fabricação, está sem acabada, faltando agora o polimento. Para esse processo, vemos-nos flutuar suavemente e dirigir-se assim para outro departamento, até chegar e situar-se no centro de uma gigantesca máquina, provida de uma série de distros que giram a grande velocidade, movendo-se em todas as direções até cobrir totalmente a nave, fazendo-a sumir-se de nossa vista. Terminada essa operação, nossa nave está flamejante, brilhante, a ponto de ir pronta para qualquer tipo de prova. Sair então ao espaço livre onde faz toda a classe possível de testes, evolucionando de maneira incrível, só vendo para acreditar dentro da nossa mentalidade. As naves tubulares têm dispostas duas séries de rolantes em todos os comprimentos e segundo a sua longitude, chegam a ter até 20 em cada eixo de grandes dimensões. Uma de suas características, segundo meus amigos, quando lhe perguntei o que faziam quando perdiam em suas impulsões, algumas delas, e eles garantiram que assim acontece é que fazem-na explodir sobre o mar depois de recolher seus tripulantes, com o objetivo de evitar que os restos caiam em mãos ambiciosas. Cada nave, todas elas, tem sua maquinaria com porte e volantes de diferentes tamanhos, segundo as proporções do veículo. acredito que, acredito que, por final, o princípio que utilizaremos para propulsar as naves terrenas será esse. Há um dado interessante que pode servir para nós cientistas, de acordo com o tamanho da nave, é o número de diâmetros de seus rolantes e o número de fontes de ángeles. No caso da pequena nave descrita assim, como dizia, não é maior que um assador de frango e a parte exterior a cobertura está coberta de pequenas percurações. Capítulo 6 Examinando o passado Prosseguindo com a narração, vamos dar uma olhada no processo de preparação dos alimentos. Dividiremos em duas partes, porque, efetivamente, são independentes, ou seja, uma parte material é proveniente do mar e a outra dos outros do terraço. Quando toda a alimentação é preparada em laboratórios, comecemos com o mar. São grandes fábricas flutuantes e cada uma delas conta com viveiros formados por rios que os cercam até as grandes profundidades. Há também um lugar destinado nos viveiros para os grandes peixes, algo que em nosso mundo vem se assemelhar a um bebedouro. Só que no nosso caso, só que no caso do viveiro, é um lugar oxigenado, são nesses grandes viveiros que escapam os peixes para estudo e alimentação. Nessa mesma zona, os peixes são alimentados com dietas especiais que proporcionam magníficos resultados. Durante todo o tempo que fiquei observando o processo através daquela tela do edifício, descrito anteriormente, descrito anteriormente, não vi ser industrializado nenhum peixe com menos de 2 metros, mas foram poucos que mediam mais de 4 metros. Também não vi várias espécies como existem em nossos mares da terra. Todos os que vi sendo capturados tinham a figura de um gigantejo salmão, de branca e sugestiva carne. Esses enormes peixes passam em seguida por todo o processo que me parecia maravilhoso. Ao final do mês saiam convertidos no impalpável farinha. Com isso, já temos uma das matérias-primas. Como disse, a outra matéria é proveniente dos hortos de terraço. Vamos explicar melhor. Eles conseguiram criar e desenvolver um tipo de fruta, geralmente redonda e não maior que uma laranja pequena como as nossas frutas carnosas, mas sem fibras. Sua casca é fina como a da ameixa, mas sem caroço. Assim tinham me dito e eu comprovei depois. Para assumir, essas frutas também acabam convertidas em finíssima farinha. Para resumir, essas frutas também acabam convertidas em finíssimas farinhas. A seguir ambas as farinhas são convertidas em líquido, sendo transportadas aos laboratórios através de um sistema de tubulação e dali em locais de consumo. E dali aos locais de consumo. Foi num desses edifícios onde também vi o processo de construção dos mesmos. Meus dois amigos asseguraram-me que naquela plataforma havia mais indivíduos da minha raça. Ao entrar no nosso... Ao entrar no mesmo, dei-me conta que o edifício estava crescendo e desfregantes do sol explicaram-me que é só... que só o estava aumentando o seu processo de aumentar o edifício é inverso do nosso na terra. Na terra, coisa de mais lógica. Pois eles usam os terraços como horto e campos de pouso para naves para que eu pudesse ver ao natural. O processo de aumento de edifício leva-me ao porão, o lugar onde se leva a cabo essa operação. Percebi então que esses não são mais que ruas subterrâneas através dos quais transentam veículos que movem os materiais destinados à construção. Também é por aí que correm grossas tubulações negras através dos quais são transportados roupas, alimentos e tudo que é necessário para seus habitantes. Mas sigamos com o edifício. Todos os porões atravessavam umas colunas de umas 20 polegadas de espessores são essas que formam armações para os edifícios. No lugar em que nos encontravam tudo estava pronto para ser aumentado. Em cada uma das colunas estava colocado um macaco em forma de mecanas abraçando a mesma presa por meio de umas ranhuras. Esses ganchos compõem de várias seções interiores são pneumáticos e conectados em uniões flexíveis. Quando tudo está pronto uma pequena máquina aplica uma força em todo o edifício e levanta-se sobre eles. Os lança o segmento da coluna com um ou dois metros de altura por umas 20 polegadas de espessura. São maciços e em cada canto tem um acoplamento que se ajusta com precisão. São sumamente levianos a ponto de alguém poder levá-los debaixo do braço. colocamos um a um a um em cada praça mostrar ao levantar o edifício ficamos simplesmente presos ali. depois que tiraram a força dos ganchos e o edifício abaixo ficando aumentado entram em cena agora os rematadores que colocam a caixa dos elevadores unidades autônomos para ouvir rodinhas em seus lados que rodam rodam um cubo acoplado em seções semelhantes às colunas não usam os perigosos e desajeitados cabos na parte exterior só deslizam a cobertura em forma de ar que o oca descoberto é recheado saem os aparelhos carregados de material é um verdadeiro espetáculo ver-se um daqueles homenzinhos comodamente sentado em cima de um aparelho que me lembra uma aranha gigante e de assombrosa má viabilidade acerca-se com segurança do lugar exato com seu rolo de material outro homem montado num aparelho semelhante mas sem rolo algum e só provido de um pequeno instrumento que sujeita com a mão ajustando com um a outro o extremo do material no lugar que será saudado o que é isso que faz nem mais nem menos com os pés movem os controles de seus aparelhos que o sobe e desce em seu cômodo assento quando o extremo do rolo trazido pela primeira máquina ficou preso os dois aparelhos caminham um levando o rolo e o outro soldando em seu lugar assim em menos tempos que levam assim em menos tempos que levam para contar isso eles terminaram sua tarefa pois bem tudo que vi pessoalmente vi depois vi de novo depois vi de novo depois nos edifícios de controle só que aqui em forma de projeção estou dando o trabalho realizado em diferentes ângulos algo que é interessante pelos detalhes que mostra ainda nesse mesmo é difícil de controle localizar e falaram com os dois outros terrestres e protificaram em fazer uma entrevista com eles algo que serviu para aquilatar o grau de eficiência de suas comunicações comprovei depois que os dois indivíduos da terra estavam no outro lado do planeta algo assim como do México a China ficaram sabendo que os dois não eram espanhóis mas franceses que tinham chegado ao planeta cinco anos antes um desses edifícios também pude admirar algo que me chamou a atenção era algo relacionado com o seu passado seu sistema de transporte e alimentação o primeiro referia-se a bola transportadora e foi o tipo que culminou em eficiência e rapidez depois dela veio o transporte aéreo capaz de cobrir grandes distâncias esse meio passou para a história tratados de uma bola gigante maior que a nave esférica que usamos dividia-se em três seções e as duas uniões que o fecharam eram a superfície de rolamento circulavam os canais que alojavam mais da metade do transporte em razão de sua enorme circunferência deve alcançar grandes velocidades pois os trilhos eram sumamente lisos porém a coisa não para por aí podia chamar-se esse meio de transporte de velocidade por inércia pois não usava qualquer tipo de propulsão meus amigos fizeram-me uma demonstração com um modelo pequeno e o vi subir a uma altura de quatro metros teria subido quinhentos metros se a demonstração não terminasse e as estações de paradas eram currudos do mesmo diante que a bola parando parando pela ação do ar que era comprimido dentre ele esse cubo ou túnel estavam providos de comportas e válvulas para dar saída ao aparato outra coisa que me chamou a atenção foi o seu primitivo meio de produzir legumes em tempos remotos eles tinham me dito que houve uma época em que ele cultivava o número de legumes que nós conhecemos assim quando tive oportunidade perguntei-lhe se não haveria maneira de conhecer os meios que se valiam para consegui-lo como tínhamos pouco tempo disponível entramos no edifício de controle buscando a reprodução daquele antigo meio disseram-me que faria ali em modelo mas que me demonstraria depois se houvesse tempo produzir legumes perforando o solo na profundidade que quisessem ali faziam cortes em circunferência dando uma forma de ângulo de repiso de modo a aparecer uma série de cones superpostos com a parte estreita para cima esse tipo de horta possuía várias janelas sendo que a principal colocava os legumes cultivados a salvo dos raios solares porque naquele tempo ainda não sabia se proteger dos mesmos a segunda vantagem desse sistema era que numa superfície pequena conseguia grandes produções e com pouco esforço já que desde os tempos primitivos usava com eficiência o sistema de elevadores segundo meus amigos eles tiveram hortas com centenas de pisos relatarei agora algumas coisas relacionadas com o mar começarei com o modelo de barco diziam antes que eles não se parecem com os nossos mas de uma vez cheguei a pensar que a diferença entre os deles e os nossos veículos marítimos deve ser ao fato de o mar daquele planeta ser mais denso ou mais leve não perguntei isso a meus dois amigos porque quando lá estava não tinha me ocorrido essa hipótese percebi um modelo cujo casco era plano mas semelhante a um lanchão rudimentar de lento velejar que um navio de grande velocidade esse tipo foi desenhado para cargas e compões de galerias que correm em seu cumprimento havendo entre um e outro uma parede fechada e uca cujas seções estão recheadas de um material flutuante havia também havia tanto dessas paredes quanto ao largo tivesse barco sua forma exterior é aguçada nos extremos como se duas de nossas embarcações fossem unidas em suas partes abertas não há perigo de naufrágio pois como disse tem paredes flutuantes externas e internas esse tipo de embarcação não se limitava ao mar porque estava construída de tal maneira que fim da travessia marítima seguiria por chão firme pois sua cobertura exterior está repleta de rodinhas professoras dispostas em canais horizontais assomando-se entre estes terminais por onde sai a água sob pressão que propulsou no veículo sobre o líquido cada rodinha dessas formas uma unidade independente que quando na água converte também bomba esse tipo havia em todos os tamanhos imagináveis mas sempre guardando o mesmo estilo toda a parte superior é coberta de compostos por onde são carregados uns usando guindastes que cobriam toda a sua extensão essas naves tiveram um papel muito importante na alimentação do povo pois com elas transportavam pescado base de sua alimentação para que compreendamos melhor antes de descrever outro tipo de embarcação vou fazê-lo com as habitações marinhas vou fazê-lo com as habitações marinhas essas com punhos de uma série de tubulões fechados com seus extremos e dispostos lado a lado semelhante a uma balsa sobre essa tarimba havia uma cobertura de malha resistente sobre esta vinham as moradias em forma de bolha distribuídas convenientemente da mesma forma contavam com um pátio onde criavam aves domésticas e cultivavam legumes especialmente desenvolvidos para esse meio no centro da balsa havia pequenas torres com as quais sem dúvida havia contato com os da terra firme com os seus vizinhos pois conforme meus amigos haviam colônias perfeitamente distribuídas sobre o mar cada unidade dessas contava ainda com uma pequena embarcação para pescar possuía um tanque especial flutuante onde depositava o produto da pesca ficando à espera das grandes embarcações que por ali passasse para recorrer o que faziam de forma ou demais prática esses tanques estavam dotados de pegadores especiais em sua parte superior a embarcação chegavam e simplesmente esticavam o braço do seu guindaste alcançando e levando para uma das suas comportas moviam um dispositivo de sua parte inferior e o conteúdo do tanque caiu diretamente dentro das comportas retornando daquele ao seu lugar em seguida entre essas colônias marítimas havia embarcações especiais encarregadas de provê-las de produtos que não produziam em suas voltas flutuantes existia também um inspeto de torres marinhas que estiveram em uso antes que encher seu mar de edifício foram usados para a rádio e televisão nos albores dessa ciência essas torres compunham-se de urna armação em forma de cones unidos por suas bases levando-o em sua união isso é no centro da torre uma massa de flutuadores na qual se apoiavam essas torres estavam alinhadas marcando as rotas para suas embarcações isso com a do seu mar estava despovoado não serviam exclusivamente de sinalizadores mas também de estações de recreio para os viajantes marítimos eram promovidos de contrapeso e âncora o contrapeso mantinha-se na vertical as âncoras por sua vez um dos tipos usados eram de forma esférica eriçados de lancetas que se projetavam recolhiam de acordo com a vontade dos operadores um outro tipo poderíamos chamar de rabo de porco porque se assemelhava a isso em sua conta havia uma verruma para penetrar profundamente no solo marítimo determinando a profundidade elissavam-se as espigas impedindo seu retrocesso não usavam corrente de metal ou de ferro substituindo-nos por algo que poderíamos chamar plástico composto de grande número de mangueirinhas algo assim unidas entre si aumentando a espessura do material de acordo com a sua quantidade de modo semelhante aos nossos cabos de aço mas sem ser torcido capítulo 7 um voo sobre vênus examinaremos agora o tipo das embarcações elegantes que resultam no avanço do sistema marítimo que resultaram no avanço do sistema marítimo nascendo aí os vários tipos de naves aéreas usadas atualmente vamos fazer de conta que tomamos dois, três ou quatro corpos de nossos modernos aviões quatro corpos de nossos modernos aviões colocando-os paralelamente em um separado e sobre eles colocamos uma das modernas naves circulares que usam o resultado disso é uma fantástica embarcação o resultado disso é suas fantásticas embarcações de luxo uma espécie imaginada e fantástica como catamara não há dúvida que foram eficientes e bonitas para esse por esse desenho nasceram as naves aéreas porque atualmente são parecidas não só com as suas seções inferiores como também a parte superior tem grande semelhança com suas modernas gigantes gigantescas naves circulares antes que me esqueça eu vou relatar algo de grande importância vital para o mundo estandardizado os sanitários não há um só edifício que não os tenha alojados entre o arco e o arco e no subsolo de todos eles quando ninguém está usando estão à vista mas basta uma pessoa aproximar-se um metro e meio deles para que desapareçam dentro de uma cortina de obscuridade intensa tal como que protege as camas nos dormitórios a superfície tem formato que manda fruta na parte superior tem o formato avóide agudo usando-se resgarranchado e se ajusta com precisão feito um material mole para o parceiro estão providos no lado direito de um pequeno gancho que lixando para baixo descarrega uma chuva miúda e intensa que não só aceia como também refresca em seguida forma-se um vácuo que seca de modo perfeito mas sigamos nosso caminho em busca dos terrestres tivemos que tomar um tipo de nave diferente das que já conhecia para chegar ao terra onde estava esse tipo de nave tivemos que tomar um ônibus entre aspas e aqui foi um caso sério esses veículos são feitos de modo que os assentos em sua parte posterior também sirvam de apoio para os pés para quem se senta no banco de trás no meu caso além de meter os pés tive que meter a cabeça rodei a Deus que chegasse ao nosso destino por fim descemos e fomos por um corredor subterrâneo no qual tinha que estar atento a minha cabeça chegamos a uma caçada volante dali ao entrar ao entresol de um edifício uma biblioteca de onde seguimos para o terraço meus amigos prometeram que na volta visitaríamos a mesma havia três naves havia três naves pelo menos foi o que me disseram porque para mim não era outra coisa que três gigantescas e brilhantes esferas com pelo menos cinco metros de circunferência caminhamos caminhamos por uma passagem entre pequenas e cheiosas árvores e grossos postes negros onde estavam pousadas as naves quando nos aproximamos um tubo desceu da mesma abriu-se uma seção ficando a mesma ficando a amostra uma série de escalões e centriculares pelas quais subimos até chegar a metade superior da nave esse elevador forma parte do gabinete dos controles em forma circular fazendo parte da parede exterior assentos com impostos e cintas para o abdômen e as pernas onde a virtude de meu tamanho ficava mais ajustado que meus dois companheiros sentindo novamente como dentro de uma esponja já mais de modo agradável na cabine havia um homem apesar dos dois homens e mulheres vestidos iguais há um não sei o que neles que a gente sabe quando é um ou outro e o indivíduo na cabine era um homem meus amigos sopraram em seu idioma aos ouvidos do homem na cabine este após observar que estávamos adequadamente acomodados manobrando a nave a nave ganhando a altura em forma vertical a nave era de material transparente quase um cristal quase como um cristal percebeu-se que suas paredes são grossas percebentes que suas paredes são grossas sua espessura faz com que a gente veja as coisas de fora meio difusa semelhante como se estivesse olhando através de uma parede no meio de meio metro de vidro quando chegamos à altura de voo disparamos numa velocidade vertiginosa imediatamente sinto enjoo solicito solicito meus amigos me atendem aconselhando-me recostar a cabeça sobre encosto fechando os olhos aspirando com força o meu charuto de borracha contendo a respiração pelas forças nasais coisa estranha logo fico bom meus amigos me explicaram que o charuto que tinha na boca era um espécie de filtro que apressava minha respiração dando-me oxigênio necessário um ambiente dentro daquela nave para mim para meus pulmões era pesado o sol todo passou passando-me passando por uma extensíssima zona onde todas as construções estavam dispostas em forma circular mas a cor ou cores eram as mesmas que já conhecemos explicaram-me que ali era uma espécie de cidade infantil um lar coletivo detalhando-me desde a zona da maternidade os ciclos exteriores até chegar aos ciclos interiores cada edifício estava rodeado de grandes extensões livres convertidos em parques de recriação ali vive-se também a vida normal do resto do mundo gostaria de visitá-la e conhecê-la em detalhes mas creio que não haveria tempo e acreditava meus amigos que isso não tinha maior importância voltamos a acelerar a velocidade para pouco tempo depois voar sobre outras zonas semelhantes à anterior em sua distribuição mas diferente em seu aspecto era um conjunto de edifícios prateados reluzentes onde os raios projetados do céu chocados se fragmentavam sem milhares de outros pequenos raios disparando-se em todas as direções dando ao conjunto uma visão maravilhosa esse era nada mais nada menos que uma zona de investigações descemos lentamente porque o lugar está tornado de naves de todas as formas e tamanhas que se cruzam diferente a diferentes alturas e velocidades aquilo era maravilhoso espetacular conforme descíamos viam-se os detalhes daquilo se converteu num espetáculo tão maravilhoso que é difícil e não acredito que alguém seja capaz de conceber o simples fato de perder a altura lentamente dava-me a sensação de estar caindo de paraquedas começamos a distinguir uns charutos gigantescos fantásticos negros elusentes da mesma cor daquela nave circular que me trouxe a esse mundo de maravilhas só que pelo menos quatro vezes maior pousamos suavemente sobre o nariz de um deles descem pela mesma escada mas agora não havíamos baixado o tubo que a primeira que a primeira contém mas sim abrisse uma seção à sua frente da mesma forma que em nossa pequena nave a primeira que acordei contrariando meu próprio temor que ao recordar agora me parece um fantástico um sonho fantástico no lugar onde descemos o nariz desse colosso é plano e coberto em toda a sua longitude de nervuras estreitas não há lugar que não leve à vista que não esteja repleto desses monstruosos aparelhos calculo que mede uns quatrocentos metros de comprimento por uns cinquenta de largura a visão é tão fantástico que pense que em nosso mundo aparecesse um monstro desses levaria pânico inclusive com tragédias explicaram-me que eram naves-mães assegurando-me que me interessaria saber para que lugar se destinavam e eu me considero privilégio conhecer o interior de uma delas então frente a nós levantou-se uma urna tampa medindo uns vinte metros de comprimento por uns trinta por uns trinta e cinco de largura deixando às nossas vistas um tobogã dentro havia tanta iluminação como nos edifícios que conhecemos o tobogã estava coberto por canais que penetravam naquela cova alucinante a parte alta desses trilhos são liso e poluídos mas os canais são macios como uma grossa almofada internamos por um deles e não tenho palavra para descrever a sensação que me invadiu parece-me mais impressionante do que qualquer parece-me mais impressionante do que quando entraram na nave-mãe ancorada no espaço lá no meu longínquo mundo mas a surpresa estava mais adiante minha viagem ao planeta Vênus o Salvador Vila Nueva Medina que foi abduzido pelos habitantes de Vênus civilizações do espaço que estão no planeta Terra que estão ali no planeta Terra e vão se mantingi que está caindo uma viva ciąguido Obrigado.